Oi, minhas lindezas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como remover a tinta dessas cabeças de treino. Tem a cabecinha de treino e tem também esse face chart 3D aqui, que é emborrachado também. E eu vejo que muita gente gosta desses acessórios pra treino. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu mostro os acessórios que eu utilizo pra treino, mas muita gente depois que compra, começa a usar e não consegue limpar. Então, da primeira vez que usa, fica tudo marcado. Então, aqui o que eu fiz? Eu tenho essa cabeça de treino, acho que já tem uns dois anos, mais ou menos. Eu fiz algumas pinturas, eu dou aula e aí os alunos de aula VIP acabam utilizando pra fazer os treinos. E essa maquiagem aqui, esse tigre, já faz mais ou menos uns seis meses que tá nessa cabeça e eu não tinha conseguido tirar. E aí eu falei, eu não quero mais essa cabeça, vou utilizar só os face charts, que são mais fáceis de limpar. E aí, um dia desses eu resolvi treinar e... treinar não, testar algumas formas de remoção. Testei tudo que é jeito, não tava conseguindo tirar porque já tinha ficado muito tempo a tinta. E aí, eu descobri uma forma de tirar. Vocês podem ver que ficou bem limpinho, não ficou 100% porque a tinta já tá aqui há muito tempo. Então, se vocês olharem, aqui é uma... eu tentei limpar desse lado e aí eu deixei esse lado completo pra eu limpar pra vocês verem como que eu faço pra fazer aqui ao vivo pra vocês. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Quando a gente utiliza esses produtos emborrachados, normalmente a gente vai limpar com o lencinho umedecido. Então, tem aqui, ó, uma marca comum mesmo, é... de colinha umedecida. E aí, a gente vai pegar, vai limpar com o lencinho umedecido. Algumas cores saem com facilidade, ó, o verde saiu fácil, mas ficou... ficou indo um fundinho lá. Vou tirar aqui do vermelho. E aí, a gente vê que com o lencinho umedecido sai, mas não sai total. Então, isso acaba deixando muitas pessoas descontentes com o produto. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que dá pra recuperar. Ó, tá vendo? Não sai totalmente. A gente esfrega bem e não sai. Aí, eu já tentei com detergente, já tentei com sabonete, com shampoo, com... com vênish. Coloquei várias coisas aqui, vários produtos pra tentar limpar. Enquanto isso, eu tô limpando aqui, ó, gente. Tô só tirando a tinta. Vou deixar assim pra vocês verem todo o processo, porque eu não quero cortar esse vídeo pra vocês não falarem que eu troquei com um outro acessório novo. Então, ó. O que que acontece? Testei a água micelar. Vou até colocar aqui, ó, água micelar pra vocês. Depois, a gente vai pra cabeça. Primeiro, vamos fazer aqui no... no face charge. Então, deixa eu pegar... Vou pegar aqui o lencinho novinho pra vocês. Pra fazer tudo bem claramente, pra depois ninguém falar que eu fiz tramóia. Então, eu vou colocar no próprio lencinho umedecido, mesmo que ele tenha o resíduo do... do produto que vem. Ó, vou despejar um pouquinho de água micelar aqui. Pra gente ver se a água micelar é boa pra tirar essa sujeirinha a mais que ficou. Ó. Com a água micelar... Resolveu nada. Sai mais nada. Tirou nem um pouquinho a mais. Então, ele tá espumando um pouquinho, que é a sujeirinha do próprio lencinho. Vou colocar aqui, ó, esse demaquilante da Beira Alta, que ele é oleoso. Ele é como se fosse um óleo corporal. Então, ó. Vou colocar algumas gotinhas. O mesmo lencinho que tava com a água micelar. Vamos ver se ele tira. Ah, e com ele já deu uma tiradinha. Ó, tô esfregando bem com força. E já deu uma clareada aqui na tinta. Tirar aqui do vermelho. Ó, o vermelho saiu todinho. Então, vocês já vão reparando que demaquilante oleoso tira. Ainda ficou um resquício lá no fundinho. Não sei se dá pra vocês verem aí pelo vídeo. Ficou ainda um pouquinho, bem pouquinho, sem sair. Vou tirar esse aqui. Mas eu tô tendo que esfregar bem pra sair. Esfregando bem com demaquilante oleoso. Esse daqui é um óleo corporal. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ele é um demaquilante em óleo corporal da beira alta. Agora, o que mais tira a sujeira, né, mais grossa. Deixa eu pegar aqui o lencinho. Ó, o lencinho em um decido sem nada. Ele já tá úmido com o produtinho. O demaquilante da Color Make. Gente, não é propaganda. Eu vendo esse demaquilante, mas não tô fazendo por causa disso, tá? Eu tô utilizando porque realmente é o produto que eu vi que mais tira. Dei algumas borrifadas aqui. E vou passar aqui nessa parte que tá preta pra vocês verem. Ó, como sai muito fácil. De todos os demaquilantes que eu testei, esse da Color Make é o que tira mais fácil. Sem a gente precisar esfregar muito. Então, ele remove muito bem. E aí, nosso face chart volta a ter, ó, até aquela parte que não tinha saído, já saiu. Nosso face chart volta a ficar novinho. Eu sempre uso no curso, quando eu coloco pros alunos utilizarem face chart, eles utilizam esse demaquilante da Color Make pra tirar a sujeirinha. Só que, como ele é oleoso, depois eu tenho que vir com o lencinho umedecido sem demaquilante pra tirar o resíduo do demaquilante. Porque o demaquilante fica meio grudentinho, assim, meio oleoso. Ó. Aqui eu tô com a minha cabecinha. Ainda tem um pedacinho aqui sem... Sem limpar total. Só pra dar uma melhorada aqui pra ficar bem, bem nos trincs. Então, ó. Aqui a gente tem face chart limpinho. Bem diferente de quando começou. Não tá 100%, porque como eu tô limpando sem apoio, fica ruim de limpar pra vocês verem. Agora, como vocês já viram que o demaquilante da Color Make é o melhor pra remover, eu vou já fazer aqui na cabeça com o demaquilante da Color Make. Então, o que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui o meu lencinho. Também eu vou até abrir ele aqui. Pra dobrar ele de uma forma mais... Que caiba na minha mão. Então, ó. Lencinho. Dá umedecido normal. Vou segurar que minha cabeça tem um lugar aqui de apoio. Deixa eu só. Vou apoiar aqui. E vou borrifar o demaquilante aqui pra vocês verem. Ó. Vou desse lado. Aqui eu deixei assim pra vocês verem como tinha ficado a limpeza da outra vez. De quando eu tava testando. Então, ó. Borrifei aqui o demaquilante. E vou passar. E vou fazendo esse movimento até ir tirando toda a tinta. Vou trocar de lencinho, que esse já tá bem sujinho. Vou rifar um pouquinho mais. Dei três borrifadas. E agora... Vou tirando o restinho da tinta. Ó. Pra vocês verem. Ele não tira totalmente. Por quê? Ah, então nesse caso o demaquilante não funciona? Funciona. O que que acontece? Já tem seis meses que essa tinta tá aqui. Então, ela já secou. Já penetrou na borracha. Então, não vai sair com facilidade. Pra eu conseguir tirar, né? Que eu consegui tirar desse lado aqui. Eu usei o demaquilante da Color Make mesmo. Só que eu utilizei com um bombril. Tipo a Ariana Panela. Eu fiz isso. Então, eu vou só preparar aqui pra vocês verem. É... Eu coloquei o bombril em cima de uma esponja. Só pra ficar mais fácil de pegar. Pra não entrar muito bombril na minha mão. E borrifei no bombril. Então, agora, ó. Vou colocar aqui. E aí, eu vou pressionar de verdade. Aqui eu não tenho muito apoio. Que o ideal é a gente apoiar numa mesa. Né? É que como eu quero mostrar pra vocês sem cortar esse vídeo. Eu tenho que... Tentar apoiar aqui de alguma forma. Então, gente. Eu aconselho que vocês, assim que terminarem de usar. Já façam a limpeza. Pra não acontecer o que aconteceu com a minha. Eu deixei muito tempo sem limpar. Quando eu fui limpar, já não saía mais. Eu já desanimei. Deixei de lado. E aí, eu tive a ideia de fazer esses testes. Pra ver se daria certo. E eu achei que resolveu bastante. É só pegar o lencinho pra tirar o excesso. Pra vocês verem como já... Já tá mais clarinha. Ó. Como já limpou bem. Ainda tem umas sujeirinhas aqui na lateral. Que eu não esfreguei bem. Bom, agora eu vou precisar utilizar a mesa. Então, eu vou tentar posicionar a câmera pra vocês verem. Se eu não conseguir, eu volto já com o resultado. Se eu conseguir, vocês vão acompanhar o restinho do processo. Joguei mais um pouquinho de demaquilante. Deixa eu virar aqui a cabeça. Deixa eu virar aqui. Gente, esse é o resultado da minha cabeça de treino limpinha. Depois de eu forçar bastante aqui com o vombril e o demaquilante da Color Make. Ela não ficou 100% limpa. Porque realmente já tava... A pintura já tava antiga aqui. Já tava há mais de seis meses. E eu tinha até desanimado. Já tinha desistido dessa cabeça. Eu achava que eu já ia jogar no lixo. Mas começou a pegada. Acabei não jogando. Graças a Deus. E aí, eu tive um estalo um dia desses. Falei, gente, será que não dá certo se eu utilizar o demaquilante da Color Make com um pouquinho mais de força? E aí, eu apliquei um pouquinho. Passei a unha. Falei, opa, com atrito ele sai. E aí, eu resolvi utilizar o vombril. Pra fazer um atrito. E tirar o grosso, mais grosso dessa tinta que tava aqui impregnada. Não, ficou 100%, como vocês podem ver. Mas já dá pra gente utilizar pra fazer novas pinturas aqui. Sem atrapalhar muito aquela imagem de fundo que tava ficando. Eu ia pintar uma borboleta em cima de um Hulk de um Homem-Aranha e não dava muito certo. Bom, vocês viram que pra tirar a tinta que a gente acabou de utilizar, né? No começo do vídeo, eu não lembro se eu falei que eu tinha acabado de passar aquela tinta. Então, mesmo com a tinta recém-aplicada, algumas cores demoram um pouquinho mais pra sair. E aí, eu consegui tirar rapidinho, né? Utilizando o demaquilante e o lencinho. Não precisei fazer muito esforço. Já na tinta que tá há muito tempo, precisa fazer mais esforço. Porque, na realidade, é o atrito junto com o demaquilante da Color Make. Se você tem uma cabeça que ficou nas condições que a minha tava no começo do vídeo, ó. Você consegue salvar, dá pra utilizar ainda por muito tempo. Tá bom? Mais uma vez, só lembrando que eu não fiz esse vídeo no intuito de alavancar as vendas do demaquilante da Color Make. É porque, realmente, de todos os produtos que eu usei, é o que eu percebi que deu conta do recado. Tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Indiquem pras amigas. E é isso aí. A gente se vê no próximo. Beijo, até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!